Capelinha ao pai do nosso amigo Aloysio e a mãe e aos filhos e a esposa No jardim existe uma capelinha, capelinha no modo de falar São Francisco sentado no altar esperando os romeiros que ali vêm O jardim está de parabéns com esta obra que veio para ficar Esta capela era uma residência do casal seu Auxílio e Dona Amélia Tiveram 17 filhos nela, na pobreza mas com amor e carinho Uns ainda residem no jardim e outros já se ausentaram dela Esta capela só trouxe alegria, tem missa, casamento e batizado O povo está junto lado a lado, rezando o Rosário de Maria Em outubro é a festa tradicional e no mês de maio é o terço todo dia Padre Mauro, Padre Aldiberto e Padre José Mildo Todos três já trabalharam nesta capela E Padre Ailton também celebrou nela E Padre Cício sem ser Cício Rumão E agora com a força divina, ensinando a nós a santa doutrina É Padre Jorge adjando e solidão Padre Jorge chegou para completar o que na capela estava faltando Jesus Cristo do céu lhe abençoando E São Francisco sentado no altar Dão Egídio bisou para aconselhar E o povo lhe parabenizando Essa é a história da capela A gente diz uma capelinha no modo de falar Mas é uma capela abençoada por Deus Pelos moradores e por todos nós Ali é uma herança de pai e de mamãe Onde a gente nunca viu violência Nunca vimos raiva ali Nós só vimos alegria Graças a Deus O jardim é fonte rica Tem água de minação Tem média população E tem gente trabalhadora Que acolhe com amor Quem chega na região Agora eu vou arrumar uma mota E vou descer E vou esperar vocês lá na capela Espero Que vocês não demorem a chegar Para quando Padre Luiz